Música 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 Vocês querem que eu confesse, que eu diga Música 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 do tipo do tipo do tipo casada careta, solteira feliz mulheres mulheres cabezas mulheres confundas de guerra de paz mas nenhuma guerra me fez tão feliz como vocês no barco casada 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 Música 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 E o destaque vai apresentar para você um bate-papo com o secretário de cultura Warrington Kermis um excelente secretário de cultura que vem apresentando ações importantíssimas na cidade de Votorantim e ele vai falar para você sobre a importância da cultura na vida da população enquanto agente de educação Warrington Kermis, é um prazer falar com você, muito obrigado por estarmos aqui eu queria que você falasse sobre a importância de todo esse evento, dessa festa maravilhosa para a população Oi Nilson, prazer de estar aqui mais uma vez no destaque, parabéns pelo programa, a gente vem acompanhando aliás, a cidade fala muito do programa e para mim é uma satisfação Cultura é mais do que um tema importante deveria ser uma responsabilidade de todos os gestores públicos porque quando a gente fala de cultura, ela está sempre na última da lista, por quê? Porque as pessoas entendem que segurança, saneamento, enfim, as outras coisas são mais importantes do que a cultura e na verdade, quando o poder público investe na cultura, como a cidade de Votorantim, como o prefeito Jair Cassoli entende isso você consegue fazer com que outras pastas tenham menos problemas um cidadão com cultura, a sua saúde é melhor, a limpeza da cidade é melhor, a violência é outra, não existe a consciência da não violência Então cultura não é só o entretenimento, não é só o show, né? Cultura é um comportamento de vida O Erington, nós percebemos que na administração Jair Cassola, desde que vocês assumiram, vem havendo uma evolução na qualidade das festas apresentadas na cidade Isso se deve a uma reciprocidade da elegância com que o povo se comporta nesses ambientes festivos que vocês promovem com tanta delicadeza? Também é um dos fatores, né? Mas na verdade, assim, esse governo está completando sete anos agora e nós, toda a equipe do governo, nós aprendemos a fazer, né? Porque a cidade anteriormente, apesar de ter uma praça de eventos, era uma praça que não tinha ações, né? Então, nós acabamos exercitando e aprendendo, né? Com falhas, com erros, né? Então, nesse sétimo ano, acredito, assim, que toda a equipe está muito mais madura A gente já sabe o que dá certo, o que não dá certo O fechamento da praça foi uma decisão, assim, difícil do prefeito Jair Cassola tomar, né? Porque você está fechando uma praça e, por incrível que pareça, a comunidade, a população aprovou, apoiou Porque entendeu-se que era para o bem comum Não tinha mais condições de fazer festa na praça de evento de Votorantim se não fosse fechada Então, a partir do momento que a comunidade, a população apoiou e aprovou A gente percebe que existe um entendimento das ações da prefeitura em relação à cultura e em relação às atitudes do governo Ok Programa Destaque apresentando para você os melhores momentos do Praçambar 2008 No ritmo da sua alegria O programa Destaque bate um papo agora com o Luiz Cares Luiz Cares é presidente da comissão organizadora do Carnaval, da Festa Junina, entre outros eventos E em nome desta comissão organizadora, nós vamos pedir a ele, como perito nessas situações, já experienciado Faça um balanço geral da questão da segurança e toda a infraestrutura desse primeiro dia Da abertura oficial do Carnaval com o glorioso Martinho da Vila Luiz Cares, por favor Isso, é uma coisa gratificante Quando tudo ocorre na mais perfeita ordem Nós temos aí a parte de segurança, o monitoramento sendo realizado E todos os valores arrecadados, tanto nas vendas do restaurante do Comas, como na bilheteria É revertido as pessoas menos favorecidas pela sorte Luiz Cares, e a expectativa para os próximos dias? Muita festa, muito artista importante O que o povo pode esperar para o Carnaval deste ano? Olha, a população, principalmente de Votorandinha da nossa região Pode vir, trazer os filhos, os avós, os pais Enfim, que venham, que serão bem recebidos E terão a grata satisfação de curtir o Carnaval neste ano de 2008 Destaque mostrando para você os melhores momentos do Praçambar 2008 No ritmo da sua alegria É, então nós vamos encerrando mais um Destaque no Carnaval Você pode acompanhar conosco as grandes emoções deste maravilhoso Carnaval do interior do estado de São Paulo E nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez aos parceiros que viabilizam este acontecimento Este programa destaque no Carnaval Farma Luz, medicamentos, genéricos, perfumaria Disque entrega, 3243-2018 e 3247-4228 Genéricos, leve 3, pague 2 Aposentados, desconto especial Farma Luz E Brasileirinho, o lanche com sabor Disque lanches, das 19h às 23h 3343-2491 e 9125-8454 Avenida São João, 142 Centro, Votorantim Brasileirinho, o lanche com sabor Até o próximo E Brasileirinho, o lanche com sabor 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 E Brasileirinho, o lanche com sabor